Hoje eu diga o seu nome completo Neste momento, lugar e dia, me reconheço a ti Senhor Jesus Cristo, como pecador, e peço humildemente o perdão dos meus pecados. Hoje eu suplico que olhes para mim Senhor, com seus olhos cheios de bondade, e amor, e convertas toda a escuridão da minha vida, em luz radiante. Por favor Senhor, me lave com seu precioso sangue, me cubra com o seu manto, estenda até mim a sua poderosa mão, e console minha alma, acalme minha inquietação. Eu suplico Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam, e dificultam minha existência. Senhor, afaste toda a maldade, inveja, dano, ou má vontade contra minha pessoa, contra minha família, meus bens, ao meu redor, e aumente dia a dia a minha fé em ti. Me amarre ao coração santíssimo, de sua mãe, a Senhora e Rainha do Céu, minha amada Virgem Maria, para que nada possa me ferir, e causar dano. Faça com que a minha vida, chegue ao bem estar, que possa avançar, e melhorar no trabalho, que todos os meus empreendimentos, sejam bem sucedidos, que meus investimentos tenham sorte, e fortuna. Faça com que a minha vida sentimental, seja plena, que eu tenha ao meu lado a pessoa amada, e que eu consiga ser correspondido no amor. Me permita alcançar prosperidade material, e ter aquilo que é preciso, para viver confortavelmente, me ajude a realizar os meus sonhos, sobretudo, meu Senhor, conceda-me. Faça o seu pedido. Senhor, eu peço crendo em sua vontade santíssima, e na sua infinita misericórdia, e sabedoria. Hoje eu quero renunciar, a todos aquilo que não é digno, nem grato perante os seus olhos, e coloco minha confiança no seu poder. Padre Santo do Amor Eterno, sabendo que escutas as suplicas, sinceras da minha alma, e que não me será negada a sua ternura, e clemencia para solucionar minhas dificuldades, e deficiências. Amém. Amém.